Em um vídeo que circula nas redes sociais, onde o jogador Neymar aparece junto a Romário, alguns internautas comentaram que o jogador estaria acima do peso. Outros, contudo, falaram que o ângulo das imagens e as roupas teriam dado essa falsa impressão. O jogador chegou no aniversário com um look todo preto de casaco, camisa e calça largas. Mas não foram só os internautas nas redes sociais que comentaram a aparência de Neymar. Os jornais espanhóis Marca e As também repercutiram as imagens que circulam na web e afirmaram que é preocupante a mudança física de Neymar durante a lesão. A mudança física de Neymar durante a lesão é algo para se falar, escreveu o Marca. Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar, julgue por si mesmo, disse o As. E você o que acha sobre a condição física de Neymar? Ele está acima do peso realmente ou só foi por causa das roupas que deixou ele com essa impressão de estar mais gordinho? Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.